Olá meus amores, eu vou aproveitar hoje que eu vou fazer um blog, a Aninha Arruda, que ela me pediu, né? E vou mostrar a vocês como é que faz um blog. A imagem que vocês estão vendo aí agora é do jogo, tá? Estava jogando. Perfect Word, pra quem tava perguntando, é esse aqui. Minha boneca, ela é enezada, tá? Olha a maquiagem dela. Então vamos lá. Bom, primeiramente, eu aconselho as minhas que vão começar um blog, um canal agora, abrir uma conta no G e-mail, que é do Google, tá? Já tá aqui. E eu vou começar tudo do início, pra vocês verem como é que eu faço o blog, e quando a Aninha me pedem, tá? Eu abri aqui, o meu navegador, o Google, e fui na página do G e-mail. E ele me aparece essa página aqui. Se você já tem uma conta no G e-mail, é só você fazer o login. Se você não tem, vamos criar uma agora. Eu venho aqui em cima, em novo usuário, tá? Criar uma conta. Minha internet ajudar, ele vai abrir, é claro, óbvio, né? E bom, ele vai abrir essa página aqui, tá? Meninas. E aqui vocês vão colocar o seu nome, tá? Eu vou colocar o nome da Aninha. Eu pedi permissão a ela pra fazer isso, tá? Antes de eu criar o blog, então eu vou botar o nome da Aninha, Aninha, você coloca o seu nome. Aninha, o sobrenome, a Ruta, tá? Vocês vão escolher um nome de usuário. Como eu tô criando um blog, eu vou colocar o nome do blog, tá? Que é praticidade, fé, menin, fé, menina. Tudo junto, tá? Praticidade feminina. Eu vou criar aqui em criar uma senha. Eu vou criar uma senha, tá? Vocês criam uma senha. Do jeito que vocês queiram, eu gosto de criar sempre uma senha que tenha nome e números. Que fica também mais fácil. Aqui embaixo, eu vou repetir novamente a senha. Aqui vocês vão colocar dia do seu nascimento. Eu esqueci de perguntar à dona Ana qual é o dia do nascimento dela. Eu vou colocar o meu, tá? E depois ela... Ela coloca. Né, Aninha? Vou colocar o meu. Depois ela muda lá e coloca o dela. É isso mesmo, tá, gente? Eu tenho... Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem melhor o que eu tô fazendo, tá? Então, aqui eu já coloquei a data. Tá? Isso mesmo, eu tenho 30 anos, tá? Não escundo de ninguém. E aqui a gente vai penchendo esse formulário. Acho que tá dando pra entender, né? Coloquei aqui. Agora eu vou colocar o sexo. Né? Você pode colocar feminino, masculino ou outro. Depende aí de você também. Telefone celular. Isso aqui não é muito obrigatório, não. Mas, às vezes, eles pedem, tá? Eles pedem aqui um e-mail. É... O seu endereço de e-mail atual. Eu vou colocar o meu. Tá? E depois eu vou e muda. Ai, minhas costas tá passando. Coloquei o meu e-mail. E aqui embaixo, pular essa complicação, pode... Não, 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 não. Vocês vão colocar, digitar, esse código. Tá, minhas? Esse código. Aí. Então, vamos lá. 6, 4, 4, 5, 3, 5, 8, 4. Pronto. Ainda tem mais a linha ainda. 16, 15. Aqui. Local, Brasil. Concordo. Claro que eu concordo. Eu nem leio, mas concordo. Então, vamos lá pra próxima etapa. Né? Pronto. Como você parece, aqui já foi criado o nosso e-mail, tá? Aqui é pra adicionar uma foto. Daqui a pouco eu faço isso. Né? E aqui já tá aqui. Bem-vindo, Aninha. Tá? Seu novo endereço de e-mail é Praticidade Feminina. Então, o nosso endereço de e-mail do nosso blog já tá aí. Que ficou Praticidade Feminina. Bom, do nosso blog, nossa conta do Gmail, tá? E agora eu vou prosseguir. Tá, meninas? Pronto. 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 Aqui, a equipe do Gmail já mandou. Quando aparecer essa telinha aqui assim, vocês estão vendo, é só clicar próximo, próximo, até ele acabar. Próximo, próximo, aí vai, e ele vai, pronto, concluir, foi. As de e-mail, vocês podem ver que já mandou aqui, tá? A equipe de e-mail tem um de e-mail seu disponível no telefone imóvel. Que bem-vindo, bem-vindo, as dicas, pronto. Eu já tô com o meu e-mail da Gmail pronto. Esse e-mail da Gmail, ele é o seguinte. Se você tiver um canal, ou um blog, qualquer pessoa que se inscrever no seu canal de YouTube, ele vem pra cá, tá? O Gmail avisa, tal pessoa se inscreveu no seu canal, tal pessoa comentou no seu blog, aí fica tudo aqui. Então, vocês já ficam já cientes que sua página principal vai encher, a social, principalmente a minha social, que é, vem dizendo quem foi que se inscreveu no meu canal, quem foi que comentou no blog, eu sei quem foi que comentou no blog, eu vou lá e respondo. Tava vindo também os comentários do canal, mas parou de vir. E essa aqui, que é a promoções, a minha sempre tá vazia, não sei porquê. Então, vamos lá, e-mail da Gmail, pronto, vamos agora criar o blog, tá? Eu já abri aqui na minha página do blog, eu fui no Google e cliquei no blog, então, minha página do blog tá aqui. Se vocês já tiveram e-mail, como eu falei a vocês, mas no caso do blog, a gente vai criar agora o blog. E vamos assim, a gente vai aqui, se clicar aqui em cima em se inscrever. Eu vou colocar aqui novamente a minha, tá? A ruda dela. E aqui eu vou colocar o mesmo nome que eu coloquei no meu e-mail lá, eu vou colocar aqui, tá? Praticidade Feminine. Aqui, tá vendo? Como eu já fiz já o... Como é? Como eu já fiz lá o e-mail da Gmail, ele me deu essas opções aqui, tá? Tá vendo? Então, o que eu vou fazer aqui, eu não vou mais continuar me escrevendo, tá certo? Simplesmente, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar pra essa entrada aqui do login, tá vendo? Do blog, vocês já viram já que ali já apareceu, peraí, deixa eu vir pra aqui, já apareceu lá o e-mail que eu tinha acabado de criar na Gmail, né? Então, aqui eu só vou colocar a senha, tá? Então, assim que vocês criam a conta no Gmail, você automaticamente já cria uma conta no blog. Então, agora é só colocar a senha. a mesma senha. Deixa a boa vontade dele abrir, que eu tô com o meu formatic aberto. Meu formatic factório. Tão vendo aqui? Eu vou ter que ir lá no Face pegar a foto da Aninha que eu esqueci de pegar. Então, aqui, confirme o seu perfil, o perfil que os leitores, aqui eles vão dizer a você pra você confirmar o seu perfil, tá? seu perfil, tu certinho. Tão vendo aqui? Como aparece? Eu vou virar assim. E aqui embaixo, em laranja, deve ter pegado o controle do... Vai aparecer continuar para o blog. Eu quero uma. E aqui, eu vou clicar aqui embaixo continuar para o blog. Obrigadinha. Pronto. Blog feito. Agora, gente, a coisa mais simples que tem em relação ao blog. Tá. Eu vou dar meu zoom. O blog tá feito. Tá. aqui, tá aqui escrito. Tá. Tem essa barra aqui azul que vem aqui escrito. Criar blog. Você ainda não é autor de blog. Criar um agora para começar a postar. É só clicar aqui, ó. Em novo blog. Aqui do lado. Vai abrir aqui essa janela. Vou ter que comprar um tripé para fazer as estruturias. Eu não consigo fazer a captura de tela. Então, aqui você vai colocar o título do seu blog. Tá. Que é Patricidade Feminina. Tá. E aqui vocês vão colocar o endereço do blog. Eu vou tentar colocar o mesmo nome, tá, que eu coloquei de título de blog. Às vezes a gente não consegue fazer isso. Feminina. Aqui. Já me pareceu aqui me dizendo que esse endereço do blog não está disponível. O que é que eu faço aqui? Eu vou tentar colocar um ponto para ver se ele já me dá o blog disponível. ainda não está disponível. Patricidade Feminina. O que é que eu vou botar aqui? Botar Aninha. Pronto. Só para ver se ele vai me dar o que eu quero, tá? Eu quero esse nome. Eu vou apagar até conseguir. E ele continua me dizendo que não está disponível. Ah, eu vou botar um S. Feminina. Eu vou fechar novamente. Eu vou clicar aqui. gratificidade. Ah, e esse blog não está disponível. Ah, meu pai. É uma coisa. É, dá trabalho. Dá trabalho. Vou tentar aqui até conseguir. Vou dar um pause rapidinho no vídeo. Tá? Só para eu tentar conseguir isso aqui eu vou ter que pedir esse vídeo mais ou menos em três. Porque isso não vai ficar muito grande. E colocar o endereço do blog Praticidades Femininas. mas eu tive que inverter o nome. Eu coloquei Feminina Praticidades. Tá? Para poder conseguir que o blog ficasse com o endereço de barra o nome do próprio blog. E aqui agora é só escolher o modelo aqui, mas eu nunca fico com esse modelo. Eu escolho ele aleatório. Escolhi esse preto aqui. clicar em criar um blog aqui embaixo. Aqui embaixo em laranja está escrito criar um blog. Então é só clicar e foi. Espere um pouquinho que minha internet está no caso certo. Bom, blog criado ele já aparece aqui tá? Me dizendo que eu tenho um blog. Daqui por diante vocês já sabem como é que faz, como é que vocês colocam um pôster e tudo mais porque eu já fiz isso em vídeo. Tá? Vamos passar agora como é que eu vou fazer a capa. Tá? Eu vou clicar nele óbvio. Claro. Não era nem para eu clicar nele. Bom, ele vai me abrir essa página aqui. Essa página aqui vai ficar para outro vídeo. Tá? Porque eu quero explicar algumas coisas a vocês em relação a enviação de página. Os ganchos, como é que coloca o adense, como é que configura. Então isso vai ficar para outro vídeo. Tá? Esse aqui eu vou ensinar só vocês mesmo a criar o blog. Eu venho aqui e vou em modelo. Loud. Eu vou em modelo. E ele vai me abrir assim. Ele vai abrir assim. E eu venho aqui e tenho aqui editar HTML. Eu nunca faço isso só quando eu pego algum... Algum lá... Acho que é lagute, langute, sei lá. Uma tembraste, um negócio desse. Grátis eu vou e edito HTML. Mas eu vou em personalizar. Tá? e assim, aquele que eu escolhi foi o preto. Tá? Vocês podem deixar ele assim do jeito que ele está, acho que é o gosto de vocês. Né? Ou vocês podem personalizar. e aqui do lado aqui eu vou dar o zoom pra vocês verem melhor. Ele está preto, não vai dar muito pra ver assim. Aqui tem modelo, plano de fundo, ajuste de larguras, layout e avançado. Vamos para o plano de fundo. Que é onde eu escolho o meu plano de fundo. Você pode colocar uma imagem ou colocar a própria imagem dele. Eu vou reverter essa imagem aqui e dar um ok. Né? Tá doido? Bom, ele vai me abrir essa aba aqui. Aqui tem todos os planos de fundo. Você escolhe qual você quer usar. Tá? Tem todo tipo de plano de fundo. Tem dinheiro, tem beijo, aí tem todos os planos de fundo novos. Tem família, tem comidas e bebidas, saúde e beleza, hobbies, trabalhos manuais, casa e jardim. Tem um monte de plano de fundo aqui, mas eu prefiro sempre no Google escolher um plano de fundo lá, naquelas imagens lá. Escolher um que está no meu computador. Vou no meu vida hoje. O plano de fundo que a Nene me mandou está onde? Não está aqui. Pronto. Achei. O plano de fundo que ela quer é essa aqui com borboletas douradas. Ela quer o blog dela com dourado e preto. Então, é assim que eu vou fazer. Apareceu ali e aqui já aponta já o cor de abóbora. Concluir. Eu vou só concluir. Vou mostrar vocês como é que ficou. Estão vendo? Está pequeno assim porque não tem nada ainda. Mas ele ficou assim. Né? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? O design. Oh, meu filho. Pronto. Então, o plano de fundo já está concluído. Eu vou aqui agora para ajuste de largura que é isso aqui. Essa largura grande aqui eu vou dizer se eu quero o tamanho da minha postagem. maior e a barra lateral direita o tamanho que eu quero ela. Tá? Então, ela vai ficar assim. Eu já defini qual é o tamanho da minha, da largura que eu quero. Vocês fazem, botam o tamanho que vocês querem. Agora vamos para o layout. Tá? O layout aqui eu vou escolher o layout do corpo. Aqui tem vários formatos. Eu nunca bulo nisso aqui do jeito que ele está. Tá bom? A não ser quando eu quero colocar o layout com duas colunas. Mas eu sempre deixo ele assim. Sempre fica só com uma coluna. E vamos lá para o avançado. O avançado ele vai dizer para você como é que você quer a fonte da postagem, a cor, a cor, os links, o título do blog, descrição do blog, texto dos guias, plano de fundo dos guias, o cabeçário, plano de fundo, plano de fundo lateral, plano de fundo de gate, imagens, fred, links, page, rodapé. Isso aí vocês vão dizer a cor que você quer que fique, tá? e o tipo da fonte. Vou começar com a página. A página, como a página dela vai ser um preto com com dourado, a maioria dos nomes eu vou deixar ele lá, ele branco, tá? Meninas, para ficar melhor para vocês verem, né? Que ela me pediu o impossível. Ai, Aninha, aqui eu não vou nem bulir muito. Acho que eu vou bulir sim. Vou bulir só na escolher o nome aqui. O tipo que eu quero o nome. Aqui você escolhe o tipo do como é que vocês querem que o nome fique, tá? E eu vou, 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 vou subir na ladeira do pelo balançando a banda palhada. Ai, meu pai, cadê o nome, senhor? vou escolher esse aqui, tá? E aqui eu vou aumentar a fonte. Tá bom? Vai ficar preto. Depois eu bulo com calma. Isso aqui eu vou fazer rapidinho, se não esse vídeo ficar muito grande. O link, também aqui você vai escolher a cor. você quer preto, azul ou transparente. Transparente eu não vou deixar, porque senão some o nome, né? Eu vou colocar ele em branco. Estão vendo? Já apareceu aqui, ó. Início. Pronto. Não bulo mais nada aí. Título do blog. Não vai ficar, o título do blog eu não vou nem bulir, porque eu vou fazer um cabeçário aqui. Então eu não vou nem bulir esse título do blog. Tá? Descrição do blog é a mesma coisa. Texto guias. Aí você escolhe, dependendo da cor do seu do seu blog, vocês vão escolher as cores que vocês querem. Eu não vou bulir nada, porque, como eu falei a vocês, o blog dela é dourado, então eu vou ter que deixar ele branco. Né? Cabeçário. A mesma coisa. Uma coisa que eu vou aumentar no cabeçalho só vai ser a letra. Tá, meninas? E o formato. Vou botar pra Georgia. Título da postagem. Eu ainda não vou bulir o título da postagem, mas a mesma coisa. Eu vou escolher a letra e o tamanho. E a cor. Plano de fundo. Plano de fundo. Eu tô pensando em deixar transparente, eu não sei ainda. Tá? Eu vou ver ainda. mas você pode escolher preto, branco, transparente, que fica legal. É o título. Quem sou. Eu vou aumentar aqui. Tá? Vou botar no número 24. E vou escolher uma letra bonitinha. Texto, gate, a mesma coisa. Eu vou escolher a cor e o tamanho da letra e o formato da letra. Os links. Você vai escolher. A cor da caixa, a cor da letra. Plano de fundo de gate. É a mesma coisa. A cor da caixa, a cor da letra. Plano de fundo. Vocês vão escolher se vocês querem ele transparente ou se vocês querem deixar deixar ele a si mesmo. Tá? Isso aqui, agora que tudo escolha. Feito isso, aplicar no blog já foi. Podem lá no YouTube ver o link de como postar no blog que tá lá pra vocês. Eu vou encerrar esse vídeo. Vou dar continuação no próximo, que é como eu vou fazer a capa, tá? no Photoscape pra vocês e até o próximo tutorial, tá? Beijinho, beijinho, beijinho. Fui! Tchau!